Pode seguir tua estrela, o teu brinquedo de sal Fantasiando um segredo ao ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso que a forma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, veste balanço do amor Me avise quando for a hora Não liguem peças, caras tristes, fingindo que a gente não existe Sem entrada são tão engraçadas Dona da sua sala Pode seguir tua estrela, o teu brinquedo de sal Fantasiando um segredo ao ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso que a forma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, veste balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem vem com tudo não cansa, veste balanço, meu amor Quem vem com tudo não cansa, veste balanço, meu amor Eu vejo grana, eu vejo dor